Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma maquiagem que eu fiz no último vídeo e eu achei super fácil, algumas pessoas pediram também pra eu tá fazendo, então eu vou fazer, tá bom? Então minha pele tá limpa já, tá sem nada e eu vou começar passando só um protetor solar, tá? O meu é esse daqui, da Biore, Biore Aqua e The Porefessional, que é o da Benefit, que é de amenizar os poros, né? Eu tenho alguns poros, assim, ó. Então só pra amenizar a maquiagem ficar mais bonitinha. Esse BB Cream aqui, que é o Dream Fresh, da Maybelline, tá? Ele é na cor escuro. Tá, então, BB Cream passado. Agora eu vou vir corrigindo a sobrancelha. Uma melequinha marrom que eu tenho aqui, que é esse aqui, da Benefit, que eu quase sempre uso ele. Ela tá um pouco com os fiozinhos quase crescendo aqui. Então eu não fico tirando, espero ela crescer um pouco pra tirar tudo, tá? Então aqui ficou assim a sobrancelha. Um pouco de corretivo. Talvez eu esteja um pouco com olheiras. Só um pouquinho mesmo. O que eu tô usando é esse da Revlon, Photo Red. E a minha cor é a número 4. Agora eu vou passar um pouco de pó, mas bem pouquinho mesmo. É pó translúcido, tá? O meu é esse daqui, da Laura Messer. E ele é translúcido, tá? Ele vai entrando em contato com a coloração da pele e tal. Aí ele vai ficando... É só pra segurar mesmo esse corretivo. Aproveitar e espalhar aqui na zona... Onde eu tenho mais oleosidade. E só. O pincel que eu usei foi esse daqui de... Deixa eu falar que é língua de gato. Esse aqui, né? Esse duo da Elf. Tá? Que ele é um contorno e um bronzeador. Tá? Ele é nessas cores aqui, olha. Já mostrei várias vezes nos vídeos. Então eu vou usar esse escurinho aqui. E esse claro com blush. Pra fazer o contorno, eu vou usar um pincel assim desses, normalzinho. Tá? Ele é bem fofinho. Eu vou usar ele pra fazer contorno. Que ele deixa mais natural. Já vai... Ele já vai esfumando já. E de blush, eu vou usar esse mais rosadinho aqui. Do lado que eu mostrei pra vocês. Vou usar com esse pincel aqui, que é... Duo Fiber. Esses pincéis azuis aqui, rosa, eles são da Sigma, tá? Nem vai aparecer muita cor, porque... Não é pra aparecer mesmo. Pra ficar uma... Uma maquiagem mais natural. Já fica bem natural. Tá? Isso pra minha pele, né? Que eu tô bem clara. Então... Pra mim, o natural é isso, né? Tem mulheres que tem a pele mais escura. Aí vai precisar forçar um pouquinho mais. Ou uma cor, assim, mais puxada pro coral. Eu acho que dá certo, tá? E hoje, eu vou fazer um delineado... É... Nessa cor aqui, olha. Que é tipo um azul. Mas às vezes ele fica verde. Ele tem esses brilhos aqui, mas... Super usável, com certeza. De dia, de noite. Hoje não tem mais essas coisas. Ai, porque tem brilho, porque não pode usar. Não. Pode. Se você quiser, você pode. Então, eu vou usar esse pincel aqui. Que é um pincel chanfrado. Se você não tiver uma sombra, assim, azul... Verde. Não sei. Ou você pode escolher outra cor. Você pode usar um delineado azul, tá? Um... Esses líquidos. Também você pode usar, tá bom? Mas... Essa maquiagem eu vou usar, sim. Porque eu quero... Meio esfumado, sabe? Se você usar o... A... O líquido, ele vai ficar aquela linha. Então, eu não quero assim. Eu quero uma coisa mais esfumada. Eu vou molhar um pouco o pincel... Nessa sombra, pra ela fixar mais. Se você já tiver aquelas color tattoo também, super ajuda já, né? Porque ela já é cremosa. Mas eu, como eu não tenho... E essa sombra quase que eu não uso, então... Eu vou passando ela várias vezes na sombra, pra ela ficar no tom que eu quero. Já tá pronto. Já meu puxadinho, olha. Ele ficou assim. Tá? Eles não ficam muito parecidos sempre, porque... Não dá pra fazer super perfeito também, né? Mas, conforme a sombra vai secando, eu vou aplicando mais e vou dando uma leve esfumada. Só pra não ficar aquele risco, sabe? Certinho. Então, eu vou passando assim, um pouquinho mais em cima. Eu vou usar uma outra sombra. Mais puxada assim, pro laranja. Eu vou dar uma limpadinha nesse pincel. Tô com preguiça de pegar outro. Mas eu vou usar esse mesmo pincel aqui, olha. Só que eu só dei uma limpadinha nele. Que preguiçosa, né? Não, vai. Eu vou pegar outro, peraí. Então, eu vou usar esse pincelzinho aqui, olha. Tá? Que ele é bem pequenininho, assim. Ele é da Cremi. E eu vou usar uma sombra, assim, meio alaranjada. Tá? Deixa eu escolher uma. Ah, vou escolher alguma, assim. Escolhe você também alguma alaranjada, assim. Que você acha que fica legal. Na parte de baixo do seu olho, tá? Eu vou usar umas... Essa aqui, olha. Vou misturá-la um pouco com essa escura aqui. Pra ela dar um fundinho bonito aqui na parte de baixo. Aí, ficou assim. Esse mesmo a cor que eu tô usando aqui. Esse aqui é o da NYX, tá? Aquele... Love da NYX. É um... Mosaico, né? Que eu usei. Eu vou usar esse pincel aqui, tá? Que é aquele pincel... Que espuma já. Então, eu vou usar ele bem aqui no meu côncavo, tá? Esse eu tô levando um pouco mais pra cima. Pra ele poder ficar mais suave. Esse blush iluminador. Aqui da Revlon. Tá? Ele é bem laranjinha. Tem vários brilhinhos. Mas aí, quando passa, ele não fica tão... Tá? Ele só dá uma leve iluminada. Eu vou usar ele na minha... Aqui como blush. Mas eu vou levar ele um pouquinho assim. Como se ele tivesse... Como se fosse um iluminador mesmo. O batom que eu vou usar... Eu vou preferir usar um batom nude, tá? Mas se você quiser usar um batom... Laranjo. Assim, bem vivo, assim... Sabe? Você pode usar também. Tá? Que pode ser um nude um pouquinho mais puxado com marrom. Mais escuro, tá? Se você não tiver um batom nude, tá? Que é como eu. Não tenho... Eu tenho um, só que já tá acabando, tá? Que é o meu perfeito. Ele tá acabando. Você pode usar... Pegar um batom marrom, tá? Um batom que seja marrom. Esses meus dois batons aqui... É um da Revlon. Que é o da cor... Número 065. Que é o Rose Nude. E esse daqui é o Rimmel London. E esse daqui é o número 015. Se você misturar com uma cor mais clara, que não dá certo na sua pele, como é o meu caso, que é esse da MAC aqui, que ele é super claro, você pode misturar essas cores e vai dar um nude bom pra você. Aí depende de quanto você vai passar, tá? Então, eu vou usar esse daqui, que ele é mais marrom, olha. Esse aqui é mais puxado pro vermelho, né? Então, eu vou usar esse daqui da Revlon, pra vocês verem. Que vai ficar um nude. Super legal aí. Aí você vem com o seu batom nude, mais claro que você... Que você... Que não dá certo pra você, né? Que é muito difícil achar um batom nude perfeito. Ficou o nude perfeito. Olha aí. E se você quiser passar aqui um... Um lip gloss, pra ficar mais... Você passa. Uma coisa que eu queria explicar sobre a máscara de cílios nessa maquiagem. Eu acho que, às vezes, se você passar, fica bonito tudo, mas eu não passaria nessa maquiagem. Mas eu vou passar pra vocês, pra vocês verem... Assim, fica um pouquinho mais bonito. Mas eu gosto quando tem só o delineado, porque chama mais atenção pro delineado. E não pros cílios, né? O forte dessa maquiagem é o delineado, tá? Colorido. Tá, ó. Fica bem bonito se você passar embaixo também. Então fica a critério de vocês usar a máscara de cílios, tá? Em cima e embaixo. Fica legal também, eu acho. Mas eu não usaria, tá bom? Então é isso. Hoje o vídeo foi, assim... É... Bem maquiagem mesmo. Bem make. Com diquinhas aí pra vocês. Pra vocês encontrarem aí um tom de batom nude. Bem legal. Espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Eu sei que o meu canal não faz muito sucesso vídeos de maquiagem. Mas eu acho ainda importante mostrar essa parte de maquiagem para a pele negra. Porque... Difícil ter pessoas que fazem. As maquiagens que eu mostro nos vídeos pra vocês são maquiagens que normalmente ficam boas em mim. Então eu compartilho com vocês por isso, tá? Mas eu não sou profissional. Eu não fiz curso nenhum. E eu faço isso assim porque eu gosto que eu acho que fica bom em mim. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês gostaram aí desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!